Pô, mano, hoje de manhã deu uma polêmica essa fita aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá ligado? Eu vou primeiro mostrar o vídeo, mas, mano, o bagulho tá em inglês, mas não tem como você não entender, mesmo estando em inglês, tá ligado? Que a... eu vou só dar o contexto da situação, ó, depois eu vou mostrar o que que eu tuitei. Se liga essa fita aqui, ó, esse mano aqui, ele claramente, né, morador de rua e pá, né, mano? Aí vai chegar um mano e vai começar a falar uma pá pra ele, porque esse mano aqui fazia bullying com esse cara na escola, ó, vai vendo, ó. Olha você agora, huh, vai? Que o que você está aqui, ó. Eu só te 왔錯ia pra screamos. Ó, skate nainkada, mano. suffering a fé, ó. Conseguiu entender? Porra nenhuma, eu só entendi na escola. Explica aí, explica aí. Mano, toda hora na escola, você é algo assim, mano. Na escola você é um merda, mano. Por isso que você não tem escola, mano. Obrigado, porque esse maluco aqui era o que fazia bullying com ele, mano. Atazanou a vida dele, agora ele tá drogado. Eu vou chutar seu pênis. Exatamente. Eu vou chutar seu pênis? Deu a volta por cima. Chutou a bota do mano, velho. Chutou a bota do mano. Vamos lá, vamos lá. Antes do pai mostrar o que o pai tweetou. Jamal, você faria isso? Com toda certeza do mundo. Não, eu nunca... O legal que é, com toda certeza do mundo. Do mundo. Não, mas eu não... Não. Sabe quando você percebe que você falou... O mar do cancelamento. Sabe quando você percebe que você falou com o coração, ao invés de falar com o cérebro? Os patrocínios irem embora, sabe? O cancelamento. Não, não. Sabe quando você fala com o coração, ao invés de... Com o coração aqui, ao invés de falar com o cérebro? Meio que tem o Fábio Porchat agora. Vai, Porchat, vai. Vai, vai, Jamal. Pelo que eu entendi ali, aquele cara atazanou a vida do outro no high school, ou seja, da quinta até a oitava série, mano. E lá nos Estados Unidos, o bullying é bullying. Tá ligado? É tipo o que era o bullying no meu tempo, nos anos 80. Você, Jamal, se você no futuro... Ali, porque, mano, o bullying não é um bullying, é o bullying caruso. Aí no futuro, o cara chegou e viu, e você trombou, o cara que te zoou assim. Você teria feito o mesmo? Faria, com toda certeza. Eu ia pegar a manota e ia falar assim, vai te ajudar e ia puxar, não. Cara, Jamal... Jamal foi além do cara. O cara, pelo menos, só deu uma bica e falou, você tá agora, você tá drogado e bêbado. Tá ligado? Aí tem um cara agora falando assim, ó lá, ó. Ó o filho do bolsonarista ali, ó. Eu vou te perguntar por que a gente tem patrocínio. Você, Kaique, o que você faria? Bota aí, bota o microfone aí. Mano, um cara que me zoou na escola, velho. Pô, eu não sou muito apegado com o bullying, velho. Porque eu sofri muito e zoei muito também. Então você não sofreu, Kaique. Eu sou... Hã? Então você não sofreu. Pô, rapaz, você não sabe. Na boa, você não sofreu. Eu já cheguei em casa, já chorei em casa, mano. Já chorei no banheiro, mano. E ainda assim, você não faria igual o cara? Não, eu já chorei no banheiro, mas eu falei, mano, eu preciso revidar agora, né, depois. Ah, tá, entendi, 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 entendi. Agora é agora. Entendi, nesse caso eu entendi. Entendeu? Aí foi quando eu troquei umas ideias com o senhor, você falou, mano, você é magro, não sabe bater. É. Ou você aprende a zoar, ou você continua assim. Aí eu aprendi a zoar aí. Por causa do pé? É, por causa do pé, mano. Essa época foi foda. Por causa do pé e por causa que eu tava muito magro, velho. Porque eu falei pro Kaique assim, eu falei, ó, se você tiver vergonha do seu pé, eu vou te zoar e eu te garanto que eu sou muito pior que seus amigos. Ó, eu sempre tinha uma canela fina e uma muito fina, que é a canela do pé mais fina. É, a canela do pé dele mais fina. O pé torto, usando um fundo de garrafa e magrelinho, mano. E aí ainda tinha um dente em cima do outro. Tipo assim, mano, orelha de abana. Que só ele via esse dente em cima do outro. Orelha de abana, orelha de abana, cabeça grande. Tipo assim, ó, a zoeira em mim começava no cabelo. Não tinha o cabelo liso. Então se mantesse um crespo, já ia. Cabeça grávida. Aí descia orelha de abana. Fundo de garrafa. Dente torto. Aí já descia magriça. Magrelo. Macarrão. Aí já descia... Vira de lá desapareceu. Vira de lá desapareceu. Curupira. Perna torta. Tortinhas. Tortilhas. Aí os caras... Tortines. Os caras... Tortinhas. Curupira já significa que o cara lê. Tá ligado? Que ele... Mano, essa referência poucos pegam. Curupira. Curupira já significa que o cara lê. Agora, tortilhas foi foda. Tortilhas. Sabe do que eu lembrei? E tinha uma escada engraçada. Eu lembrei do cara... Eu não queria ir pra não dar papo pra ele. Eu lembrei de um cara que fez um vídeo falando assim... É, porque você... Eu tô vendo aí vocês defendendo agora o Vinícius Júnior. Falando que racismo é errado. E o caralho... Mas quando eu tava na escola... Vocês mesmo ficavam me chamando. Fala massa. Picolé de asfalto. Picolé de asfalto. E não sei o que. Falou... Teve um... O que eu mais ri... É que eu nunca tinha ouvido que ele falou assim... Tinha uns moleque que me chamavam de debaixo da cama. Aí eu... Aí ele falou assim... Você não sabe o que é debaixo... Você nunca olhou debaixo da cama? É tudo preto. Mano, eu fiquei uma meia hora dando risco. Agora eu tô vendo vocês, seus filhão da puta. Defendendo o Vinícius Júnior. Mas quando era eu... Agora vocês põem a hashtag... Coitado do Vinícius Júnior. Não, aí... Aí aquele filha da puta... Meu Deus do céu, mano. Aquele filha da puta pegava os programas de televisão e conversava. Aí cria essa esperança, hein? E aí já começou, hein? Já pegou seu dinheiro. Aí viu a ACD depois. Aí viu a ACD. Aí, mano, eu sofri bullying, mas sofri um bullying sinistro, irmão. Eu não sofri um bullying leve. Na minha época, o bullying se apanhava, velho. Mano, o meu, graças a Deus, eu não apanhei. Porque eu falei, mano, se apanha é muita humilhação. Eu fiz alguma coisa de verdade. Pra Deus, não é outra vez. O bullying era só zoar, não. O bullying era apanhar. Mas eu sofria pra caralho. Principalmente no fundamental, que era da quinta até oitava. Ali foi o pior. Ali foi, mano, o pesado. Só que aí eu falei, mano, eu preciso... E aí foi quando eu comecei a soltar uma aqui. Soltar uma ali. Aí uma galera ria. Eu já falei, puta, contra a Deus. Um ponto. Eu voltava pra casa feliz quando alguém que me zoava muito, que ninguém zoava, e eu soltei alguma que todo mundo riu. Tipo assim, caralho, todo mundo riu dessa que eu soltei contra ele. E ele fica sem graça, porque ele não tá acostumado a ser zoado. Não tá acostumado. Não tá acostumado. É aí que eu falei, pô, tomara que ele leve pro coração e me bata, porque ele é maior que eu também. Na minha época, o cara levava muito menos. Só de você responder, o cara já levava pro coração. Não precisava nem a sua resposta ser boa. Você respondia àqueles que você imaginava que nem ia te bater, né? É, àqueles que você imaginava que nem te bater. Agora, se você já imagina que vai te bater, eu não respondia. Você nem respondia. Ó, eu tuitei isso aqui, ó. Eu tuitei isso aqui. Achei maravilhosas as respostas do pessoal, né? Aí eu tuitei assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Titei o seguinte, ó. Seu Madruga já dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas quem já teve a oportunidade da desforra sabe que esses cinco minutos são muito prazerosos. E, mano, na boa, é prazeroso mesmo. E o senhor foi cancelado? Hum? Ah, os caras tentaram. É que o pessoal tenta, mas tipo... Foda-se. Tire os patrocínios dele. Que patrocínios? É, que patrocínios, caralho. Olha os comentários. Os comentários são os melhores, ó. Errado, negão. Apesar de ser muito bom, prazeres momentâneos não são prazeres reais. É como um viciado em drogas. Você já viu muito isso. Negão, o cara que praticava bullying... Ah, esse daqui foi legal. Negão, o cara que praticava bullying comigo no ensino médio morreu afogado no final do ano passado. Ele chegou a casar com uma melhor amiga minha. Teve uma filha. Me sinto péssimo por não ficar triste quando eu vi a notícia. Quando eu vi a notícia. Lembrei de tudo que ele fazia comigo e com os meus amigos. Ele não tá errado de não ficar triste. É, é, é. Tá ligado? Sabe qual que é a fita, mano? Uma coisa, o cara tem razão. Muitos caras escreveu... Ah, o melhor foi o comentário do comunista. Que é o maior. O comunista foi o melhor. Que eu acho maravilhoso esses comunistas que me seguem. Tá ligado? O cara escreveu o seguinte, ó. Que lixo, véio. Bagulho nojento. E você ainda aprova essa porra? Porque todo bolsonarista é perverso. Tá ligado? Sabe o que eu respondi? Esse foi o único que eu respondi. Aí eu respondi assim, ó. Eu respondi assim, ó. Diz o comunista que provavelmente tem antepassados que usavam chicote. Mano. É errado. O Seu Madruga tem razão. Tá ligado? O Seu Madruga tem razão. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Por quê? Porque muitas vezes, mano, aquele bagulho tá doendo só em você, mano. O outro nem... Às vezes o outro nem sabe que ele fez uma merda. Não bate no mundo. Tá ligado? É. Às vezes o outro nem... Não é que ele não sabe. Ele sabe que ele fez uma merda, mas ele não sabe a dimensão da merda que ele fez. Então, tipo assim, se você conseguiu passar por aquilo de boa, você é uma pessoa muito iluminada. A maioria das pessoas não passam de boa. A maioria das pessoas acabam descontando em outra coisa ou às vezes em si mesmas. Não, é igual... Aquela frustração. Arruma um vício. É igual... Pra poder tirar. É igual... Eu tive a oportunidade, mano. Mais de uma vez a gente ter a minha desforra. Eu tive. Tá ligado? Eu tive muita sorte. Eu tive, mano, eu agradeço a Deus por essa sorte que eu tive de ter um pai que me instruiu. Porque, mano, teve um momento de quando eu era moleque que o bagulho tava pesado, mano. E eu tava, tipo assim, chegando em casa às vezes não querendo ir pra escola, tá ligado? Já tive umas brisas dessas, só que, tipo assim, morreu entre eu e minha mãe. E, tipo assim, minha mãe era daquela mais, tipo, ah, vai de calça pra ninguém ver sua perna. É, a mãe daí já era assim. Anda de tênis na rua pra ninguém te zoar por causa do seu pé. Minha mãe sempre foi assim. Minha mãe nunca falou anda de chinelo. Não, quem fazia o Kaique andar de chinelo era eu. Era meu pai. Então, tipo assim, minha mãe nunca gostou que eu andasse de chinelo e nunca gostou. Porque minha mãe é extinto de mãe, mano. Ela é protetora. Ela não quer ver o filho dela sendo zoado, o filho dela triste porque alguém tá zoando ela por causa de um defeito, tá ligado? Então é extinto de mãe. Eu até entendo, minha mãe. Só que, tipo assim, eu dou graças a Deus por ter tido uns amigos foda. Mano, tipo assim, quando eu comecei a ficar maior assim, eu ainda não gostava muito de ficar brincando na rua. Aí os moleques falaram, cara, que você só anda de tênis? Aí eu falei, ah, sei lá, mano, eu curto muito. Eles, mano, só por causa do seu pé? Que viadagem, mano. Uma viadagem, parça. Nós te zoamos todo dia, mano. E o seu tênis não escondia que você é o seu pé torto. Eu já tô até cansado de te zoar, mano. E o seu tênis não escondia porra nenhuma. Aí os caras, você é louco, parça. Se alguém levar uma, nós levar uma também. Mano, eu lembro até hoje quando... E os moleques me cobriu, mano. O Kaique veio em casa, o Kaique veio em casa. Aí eu olhei assim. Mano, tava um puta calor nesse dia. Por isso que eu reparei. Falei assim, cara, então não tem chinelo não, porra. Por que você tá fazendo de tênis, mano? Mó calor. Eu andar de tênis no sol, filho. Mó calor, mano. Aí ele, ah, não, pai, eu não gosto de andar de chinelo. Falei, o quê? Mano, você quer ver eu ficar encafifado? É um filho meu dizer, pai, eu não gosto de fazer tal coisa. Falei, o quê? Parece que a minha cabeça pensa assim, não, pois você vai fazer só de água. Pai, eu não gosto de usar droga. O quê? O quê? Cheira tudo isso. A minha cabeça logo vem isso, tá ligado? Aí eu falei assim, por que, mano, que você não gosta de andar de tênis? Aí ele, ah, não, pai, porque eu não curto não. Falei, fala a verdade, caralho. Aí eu dei mó gritão com ele. Não, pai, é por causa do meu pé. Aí eu, ai, cara, é por causa do seu pé agora, que merda. Eu falei, é sua mãe que tá te enchendo o saco? Ele falou, não, é minha mãe, pai, mas é eu também. Os moleques vão acabar me zoando. Aí eu falei assim, Kaique, eu vou explicar uma coisa muito séria pra você, tá ligado? E eu quero que você preste muita atenção nisso. Os moleques que estão te zoando porque você tem o pé torto, eles vão continuar zoando. Eles vão zoar porque você tem o pé torto, eles vão zoar porque você é magro, eles vão zoar porque você é esquisito, eles vão zoar porque você tem um cabeção. Eles vão te zoar porque você usa óculos. Pô, eu era muito feio, mano. Eles vão te zoar por vários motivos, eles vão te zoar porque você anda torto. O nego, o marido da Monique, ele fala, mano, eu acredito em Deus quando eu vejo o Kaique, mano. Olha como que ele tá agora, moleque, é um milagre vivo, mano. Você já viu ele? Aí, mano, já viram ele antes com 15 anos, 14, 13? É, mano. Dá um assusto no medo, mano. Eu falei desse jeito pro Kaique, eu falei, Kaique, os moleques vão te zoar, mas é o seguinte, eu vou te zoar muito mais e eu sou cruel, filho, você sabe disso. Eu vou te zoar muito mais, mano. Quando os moleques, mas os moleques ficam me zoando, quando os moleques te zoar, zoa também, carai. É os seus amigos, mano. É os seus amigos que você tem que zoar porque se você não puder zoar os seus amigos, é sinal de que eles não são os seus amigos. Tá ligado? Eles não são os seus amigos. Amigo é isso, amigo tem que se zoar. Isso faz parte do crescimento, faz parte do... Isso é coisa de homem, Kaique. Se você tá levando pro coração, você tá errado, filho. Mano, eu tive umas amizades tão foda. O errado é você, mano. Eu tive umas amizades tão foda na escola, que tipo assim, os caras me zoavam quando estava a gente. Tipo assim, a gente tá entre nós e você tá zoando. Aí, pum, chegavam outros caras que nós não ligavam e os caras iam zoar, aí os caras nem riam. Os caras ficavam tipo... Caralho, não tem graça, parceria. Você tá vendo que o pé do cara é assim? Você vai zoar por quê? É, mano. Aí eu falei, olha que filha da puta, né? Tá fazendo uma por mim, mas quando os caras viram as costas, é o primeiro... É o primeiro a zoar. É o primeiro a zoar. Eu vou deixar passar porque eu tô gostando disso. É isso que eu falo, mano. Tipo assim, os moleques zoavam só quando eu tava entre nós, mas... Só, mano. Quando nós tava na frente dos outros, na rua, nós agia natural, mano. O moleque agia natural. Tipo assim, esse moleque nunca me tratou quando a... Lá, deixa o esquisito e vamos tratar legalzinho o esquisito aqui, ó. Ele é esquisito. Isso é a pior merda. Nossa, você é louco. Isso é louco. Isso é pior merda. Eu ia me sentir lixo, mano. Isso é pior merda. Quando eu cresço... Isso é muito pior. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Isso é louco. Os moleques me tratavam igual. Igual quando eu ia jogar bola. Igual quando nós ia, sei lá, pegar uma mina. Se eu tomasse pra fora, piorou. Os caras falavam, caralho, mano. Mano, eu tenho que te explicar que as minas não são guerreiras. Aí é foda. Você não pode ir com aquele... O amigo, o amigo de verdade, mano... Que nem o caso do Kaique. O Kaique nasceu com o pé torto congênito. Tipo assim, o pé dele nasceu tortão mesmo. Fez a cirurgia e tal, mas não chegou a ficar 100%. O amigo de verdade, ele quer que se foda se você tem um problema, mano. Porque, por exemplo, você vai jogar bola... Não existe o... Ah, o Kaique... É, o Kaique é bolo, mas ele entra. O Kaique tem o pé... Não, foda-se o Kaique, obrigado? Se ele quer jogar, ele tem que merecer jogar. Ô, eu... Na Vila Prudente, tinha um cara que não tinha uma perna. Uma vez o... Esse cara era escalado. Ô, uma vez o parceiro meu tava montando o time. E o filho da puta não me escolheu. Aí os caras... Caralho, mano, não escolheram o Kaique, mano. Que bully do cara. Isso é amigo dele. O cara vai se foder, o Kaique é mó ruim. Aí, ó. Aí, o Danilo... Mas ele tem o pé torto, parra. Você tem que escolher ele. O Garricha também tinha. E jogava pra cara. Puta moleque ruim da porra, mano. Vai, espera o próximo aí. Eu lembro até hoje disso, mano. Que na Vila Prudente, tinha um maluco que ele não tinha uma das pernas. Ele jogava, tipo assim, com aquelas muletas que segura aqui. Tá ligado? Tem uma muleta que ela tem um encaixe aqui, né? Ah, sei. É assim, ó. É, que ele jogava com as duas, mano. Tá ligado? E ele conseguia travar, assim, as duas muletas no chão e chutar a bola. Então, tipo assim, não é que ele era o pica jogando, mas ele sabia mais do que eu. Porque ele sabia tocar a bola, tá ligado? E é isso, mano. Aliás, mano, esse maluco cansou de ser chamado na minha frente. Não, e... Porque ele sabia tocar uma bola. Eu não sabia, velho, tá ligado? Quando você age, tipo assim, esconde. Quando você esconde um problema que você tem. Às vezes tem gente que, sei lá, tem outro tipo de problema que quer mostrar. Tem cicatrizona aqui que não gosta de mostrar. Quando você esconde o problema, é pior. Muito pior. É pior, porque você vai ter a surpresa da pessoa. A pessoa se acostuma, mano. A pessoa da sua rua, do seu Instagram. Só quem se assusta é quem acabou de te conhecer. É quem acabou de te conhecer. Você que às vezes olha e fala, carai, velho, que porra que você fez na perna? Hoje as pessoas não zoam. As pessoas falam, carai, velho, que porra que você fez no pé, mano? Hoje sabe o que as pessoas fariam? Ficariam assim, por exemplo, tá eu, você e o Jamal aqui. Aí você colou e tal. Ninguém ia falar nada. Na hora que você saísse ia ficar eu e o Jamal aqui. Mano, você viu que o Kaique tem o pé mó esquisito, tio? O que aconteceu, mano? Aí o outro ia falar assim, não sei, mano. Eu já ia te perguntar também, tá ligado? Então, mas se você acha de te perguntar, não, é melhor não, mano. Melhor não, porque hoje a sociedade tá assim. Em vez de alguém chegar e falar assim, carai, Kaique, que porra que você tem no pé, mano? Não, então, hoje ainda, os poucos que sobram, né? Os caras perguntam e falam, carai, viado, agora que eu percebi, que porra que você tem no pé, mano? É. Aí eu, cada dia eu invito uma desculpa. Eu falo, não, viado, isso daqui foi de moto, mano. Isso daqui eu, quando eu era melhor. De moto acaba a conversa, né? Tava dando uma fuga, os caras, sério, viado? Eu falei, sério, tava dando uma fuga, capotei, quase peguei febem nessa vez, mano. A moto do moleque. Aí os caras ficam, caralho, cara. Eu falo, mano. Não, eu, principalmente quando os caras morando no Tatuapé, eu falo, mano, se dá a tirar dentro, esse bagulho é louco, viado. Às vezes você cresce numa rua que é meio sinistro. Puta lugar pacífico, os caras falam do jeito. Puta, bagulho é louco. E os caras que não conhecem botam a maior fé, não, né? Não, e os caras que não conhecem.